bom dia boa tarde boa noite rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do brazuki vazão z vídeozinho gostosinho na azeite pra vocês morou na cidade do zumbi do paulinho estamos aqui na plantação de uma plantação rapaziada pessoal vem aqui pegar umas abobras os trem já tem um zumbi aqui ó vai ser o primeiro a tomar do dia ó o pai se escapou em pó toma de morador só ficar de boa não já tomou e tem um lobo ali cara se rouba que é problema em deslou vai a problema que eles matam morou a trota vou ver que o zumbi tem pra nós aqui então nisso rapaziada hoje nós tomou sozinho morou tomou rodado no espaço insuficiente é isso comer cara doideira tem que doideira sem comida cara preciso tomar água então né já que tô sem comida pelo menos uma agulha vou tomar tive se consigo culinária aqui arrasaria caça culinária minário tem um lobo aqui não tem nada não nunca tem rapaz nunca tem a foda porque de comida velho tô ferrado só o outro outro pó e x tomou de terra pra frente a se eu já tenho óculos não quero rapaziada vou ter que ir lá por você vai adoro porque tô ficando sem comida o zumbi que vai tomar também toma só para ficar de boa em preparar essas comidas cara tô ficando com fome com a moedinha de prata é bom de ouro melhor ainda só que tô sem espaço cara deixa eu ver aqui que eu vou jogar fora o melhor que tudo que eu tenho que é importante jogar essa garrafa vazia que eu pegar o dinheiro dinheiro é bom acho que eu não quero não roupa água é bom também mais espaço o suficiente baseado vídeo anterior vim tentei vim dar uma pescada rapaziada tá ligado uma pescada pra ver se consegui a lagosta mas não veio a lagosta mas eu dou uma pescada entendeu alguém na raquinha que eu não tenho para ganhar um velho cara é cara é cara é um lugarzinho ajeitado né não rapaz rapaziada já colamos aqui no observatório vou ali pegar um antídoto um remédio né tô precisando comer uma comida vai precisando de uma comida pegar aqui ó tem ali do lado da hp tem mais perto do lado da hp mano tem ele para cima do banco central também tá porque até mais perto que eu preciso de remédio também rapaziada chave de pena você precisa tem que sobrando eu preciso rapaziada alguém tem um antibiótico para arrumar eu não vou fazer alguma troca não sei eu tenho aí mano peixe serve peixe e olha que eu vou fazer boa para todos antibiótico rapaziada prisão do antibiótico pode ficar pode ficar valeu meu parceiro boa tá precisando hein cara esse antibiótico hein rapaziada vê se faço os alimentos mano eu tenho rapaziada eu tenho que fazer uma comida rapaziada não vai um guarda aí tem um livro de caça caça é tenho tem de curar as peças a eu depois não te faço aqui eu falei falei eu vou soltar essas madeira aqui ó se alguém quiser madeira mano eu mesmo eu mesmo já pego já pego aqui ó só tem duas aqui ó dá para fazer quatro tauba tá do lado das garrafas vazias eu juro que não era valeu valeu rapaziada como cozinha aqui mano tem que ter o bagulho lá de tem que saber ler e duas tauba uma panela a carne né um temperinho é um temperinho um tempero duas tauba e a panela e aí você não tiver ali ó alguém tá precisando de ferramenta eu fazer a preciso cozinhar rapaziada opa motinho aqui fechado pode pá aí precisa de madeira panela tempera carne só isso né isso para cada carne é duas não mas não é só tal Bahia agora você vai ter que ir lá naquela mesinha lá com serrote e fazer tal Bahia aí cada madeira aí pai eu preciso de um pega para mim só tem um hein é eu te devolvo só vou guardar um estranho lá também tá cheio tá cheio o espaço aqui rapaziada deixa eu ver aqui vou cortar esse livro vou guardar essa reserva aqui eu acho que eu já ajudo mais essa mochila tem um martelo eu tenho mano vai dar sete águas peraí mano te confundir com o cara lá véi ó te confundir com o cara ali tô vendo ó aí você vai lá naquelas duas árvores do meio ali e vê se tem lá também mano pode pá tô ligado qualquer vai lá vou fazer aqui cara tô cheio de comida para fazer aqui rapaziada cheio mesmo para você lá no meio tem que tá com o machado na mão ou é que o serrote também acho que dá não sei tá ligado para você bater na zero ligado eu tô com o machado aqui essa árvore aqui ó foi ó ó malvado demais esse cara hein tá louco no madeira deixa eu ver aqui essa outra árvore aqui também vai rapaziada ó se liga ó foi também agora a gente vem aqui ó na mesa de ferramenta e vamos preparar a madeira certo cadê a madeira opa 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 aqui a fita deu vamos preparar nosso alimento rapaziada vamos preparar o alimento morô vem de novo madeira craftar tá cheio de carro aqui até né um moscá para ver fabricar o que eu vou craftar todas as madeira aqui velho craftar tudo agora rapaziada pelo que eu acho já tô com a madeira a tábua aqui panela os peixes né e tempero acho que agora para cozinhar tem que vir aqui na no fogo eu acho que perto do fogo né deixa eu ver ver esse aqui no chão tá pegando alguma coisa aqui olha o cara que tava cozinhando paizão o meu parceiro sua voz tá baixo em é eu tô com as paradas para cozinhar mas como que eu faço para cozinhar cara tem o mesmo aqui no fogo meia de pegar fogo em cara aí escolhe que eu quero assar cara que inteira entendi cara que legal da hora isso é interessante rapaziada vi mesmo pai vai escolher que eu quero assar rapaziada vou assar aqui um vou achar vou assar esses filé panela carne tempero duas tábuas fala meu bom e aí deu certo cachorro tava desmaiado tá dando mesmo então pode ficar com o serrote aí tão gritando aí você guarda lá para não pode papai tomo junto só agradece aí nós vamos melhor vamos melhor aí você vai para onde agora tô indo lá para o hp mano leva aí eu fora tá bem baixinho tá vó deixa eu assar aqui na parada manda com isso água tratada coisa boa rapaz você já tem abrigo já você já tem abrigo no você tem o mesmo aqui ó você tem uma comida com fortalecer acabou tempero vou guardar ali mais parada tá demorou cara é parece achar uns cara aqui rapaziada para dar um rolê é bom bora bora dar um rolê ver que que nós acha né deixa eu guardar esse trem aqui tomara que caiba né hoje eu deixei daqui de mostra de e esqueci o seu nome colégio vai eu mesmo você tem um comida em fortalecer só aqui ó pega aqui ó é fome que você tá passando né cara tu sem espaço rapaziada se liga tem espaço mesmo ferrou pega três tecidos dois só dois tecidos só só dois só dois tecidos tem que ter como que pegar álcool é só lá lá também lá embaixo eu tenho tecido aqui eu tô com 30 não vou pegar mais logo vou pegar um sério eu vou fazer uma bondagem aqui eu te dou não é difícil hein os mais raro que tem aqui é esse daí arrumando minhas parada aqui rapaziada que eu tenho livro de farmácia cardaço velho de medicina tem aqui qualquer coisa que arrumou guardar esse peixe também aí usa esse de medicina aqui tirar esses dois machado aqui também que não é tão importante guardar o peixe guardar esse peixe guardei o peixe guardei tem mais o que para guardar acho que é só isso só resto é tudo inútil rapaziada ou tá esse daqui hoje soltei peguei de novo é doida aqui não serve para mim não madeira vou guardar para depois cardácio não precisa não sei porque que eu tô aqui ferramenta cara eu não queria soltar não rádio vou soltar calivete vou soltar mochila uma carninha marota como uma carninha você não guardar alguma coisa lá no seu esconderijo na do meu esconderijo eu não tentei ainda não pai eu tenho que ir lá tentar fazer essa fita aí de guardar alguma coisinha lá mano e é ué mas já guardei ontem mesmo guardei uma parada lá você guardou no chão ou guardou no cofre dele na geladeira né isso hum 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 eu tô puxa bora bora ver onde os rapazes aqui vai né não tem espaço cara guardar esse trem velho queria guardar estranho aqui de pesca vou tirar um daqui tá guardar agora vai foi nada deixa eu te dar carinho sozinho para o outro cara me canto guardei o trem errado olha guardado novo aqui não foi cara rapaz isso ai ixi pesa demais em pesa demais as a água tratada vem pra cá esse aqui pra cá cara não foi velho que isso tá muito lotado aqui 16 quilos mano para que tudo isso de faca velho sai fora isso que tá pesando você tá precisando de alguma coisa eu tô tá precisando de que uma arma aí seja o dia tem uma arma aqui não vou ver se acha uma arma aqui né cara depois que os caras descoloram que aqui dropa a arma né hum hum só que eu nem pego o cápsula não só só também mola não quero ir embora com água tratada aí vou embora rapaz tô mesmo cadê seus carros vocês estão em alguma rádio acho melhor ele tá em rádio aí fala aí a rádio cê está bota 555 555 foi mesmo se alguém tem carro aí tem nada então bora de a pé mesmo garai cortando e aí meu filho tudo bom bom mesmo quero que dropa os livros tava precisando de livro aqui dá sorte que o drop de culinária aqui né mesmo não mas tem hora que dropa tem hora que eu tô precisando mesmo desse livro procurando o carro do cara aqui que ele falou que acabou de atropelar gente opa 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 eu tinha paciente eu ia te zoar mas deixa falar caraca eu achei um bagulho bom do cara aqui ó não sei não mano é o cara que passou aqui uma erva daninha mano bora bora vamos descer ó aí sim é esse bom né agora aqui é um dado cair aí sei nada interessante não bora descendo o meu pai também de polícia rapaziada bora ver quem tem aqui após a sua fogueira aí foi mal não dá não dá não dá para usar essa fogueira aí cadê me põe a lanterna e rapaziada que é escuro demais em sério não a celotinha lá primeiro deixa ele iluminando eu vou só de oi cara que é escuro em velho velho se é louco aqui tá dentro daqui primeiro o bar eca porra zumbi zumbi sai daí xixi 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 xixi